Estamos saindo do outro lado, de novo, junto com todo mundo. Olha pessoal, só cortou o caminho. Nós fizemos uma cortada de caminho mágica, igual aquelas dos filmes. Muito legal, estamos... Meu Deus, vai ficar contelado esse negócio. Isso que a Bélgica tem um punhado de túnel embaixo, subterrâneo. Não tem a noção de quanto teria que ver na internet. Muito interessante. Essa foi muito legal. Não, isso aqui não deve ter irritado, porque eu odeio molhar de canto de olho. E vi os gatos. Não, isso aqui não deve ter que ver. Não, isso aqui não deve ter que ver. Maravilhoso.